Queridos amigos e amigas, olha só, andando pela nossa festa de agosto, 111 anos de festa, olha só quem eu encontrei aqui, a Vanusa e o Tiago, nossos amigos, Vale Rio Pretanos, agora estão lá no distrito do Pião, mas continuam nas terras Vale Rio Pretanos e a Vanusa é uma alegria te encontrar aqui, tantos anos sem encontrar a Vanusa. Talvez você aí lembre, né, na época da escola, uma menina sempre muito guerreira, muito batalhadora, eu lembro dela lá na escola, né, que venceu todos os desafios e é uma alegria te encontrar aqui, vendendo seus produtos aqui na nossa festa de agosto. Vanusa, obrigada por estar conversando com o São José News hoje e é uma alegria te ver aqui na nossa cidade. Oi Ju, boa tarde pessoal, bom dia, né, dependendo do horário que o pessoal vai assistir, eu sou muito grata também por estar te vendo, né, sempre aí batalhando, conversando com um, conversando com o outro, né, estamos aí com nossos produtos todos os sábados, né, eu e meu esposo, ganhando um extra, né Ju? E é um prazer também te rever, essa garotona aí também, muito gente boa, né, filha de Manelão. Isso aí, e olha só, são tantas as novidades, né, a Vanusa, né, na época da escola estava lá, depois foi para a faculdade, agora já está casada aqui com o Tiago, já tem a Manuzinha. Então, Tiago, é um prazer te conhecer também, você aqui, né, sempre apoiando aí, vocês dois lutando juntos, é um prazer estar contigo aqui em São José. É muito prazer aqui, estar aqui na cidade de São José também, casado com a Vanusa e com os produtos aqui, tudo. E Vanusa, então como que é hoje? Não é só porque hoje a gente está em clima de festa, festa de agosto, não, você sempre expõe seus produtos aqui, como que tem sido essa vinda, agora esse novo investimento? Então, Ju, a gente está todos os sábados aqui, né, quando está tudo bem, entra em casa, com a Emanuele, né, quando a bichinha está bem, a gente procura estar todos os sábados aqui, a gente já vem fazer entregas, aí para a gente aproveitar a viagem, né, porque é um pouquinho distante, a gente coloca aqui, por enquanto está improvisando, né, que a gente tem que começar com o que a gente tem. Então, assim, a gente está improvisando, tem vários produtos maravilhosos, perfumes, cremes corporais, tem muita coisa boa, o pessoal vai ficar babando aqui, se passar por aqui. Ah, então, muito bem, a gente vai ficar aqui, até que dia? Hoje você fica até a tarde, amanhã, por conta da festa, como é que vai ser? Então, os nossos dias certos viram todos os sábados, né, aí a gente procura chegar aqui umas nove e meia, dez horas, aí fica o máximo até cinco, cinco e meia, por conta da menina, né, porque ela fica com a avó até o horário que a gente chega, aí a gente não pode ficar muito tarde, por conta dela. Aí a gente procura ficar até o máximo cinco, cinco e meia. Ai, que legal, e como tem sido aí, qual movimento vocês têm observado já por conta da festa aqui, Tiago? O movimento está aumentando, qual a expectativa de hoje, né, aniversário também, aí, né, completando 111 anos da festa de agosto? É, no caso, vender mais, atender a maior clientela possível e é tudo isso. E pra gente falar com vocês, então, porque a Vanusa estava me falando que aceitam encomendas também, como que é pra entrar em contato com vocês? É, no caso, pelos números, meu, que é 024-992-03-9456. E tem o da minha esposa também. Fala aí, o Vanusa, que eu descabeço, que não estou lembrado agora. E o meu número também pode ser o WhatsApp, é 024-992-35-7979. Ô, Vanusa, então, pessoal, olha, já sabe, olha, cremes, perfumes, né, batom, aqui tem muita coisa boa aqui pra vocês, creme, ó, creme dental, olha só, lápis de olho, olha só, máscara de cílios, isso é importante, isso está em alta, né, Vanusa? E a máscara de cílios está em promoção esse mês, até esse mês, de R$ 49,90 por R$ 39,90, hein? Olha só, viu, pessoal? E, ó, maquininha de cartão, maquininha de cartão e pix? Isso, maquininha de cartão, pix à vista, a gente negocia qualquer coisa. E a máscara de cílios, ela deixa os cílios postiços, tá? Como se fossem de verdade mesmo, é muito boa. Ô, Vanusa, parabéns, viu? Então, pessoal, venham conferir aqui, conferir os produtos da Vanusa, fazer suas compras, renovar o estoque aí da maquiagem, e, além disso, dar um abraço nessa moça, porque essa aí realmente merece, é muito guerreira e é um prazer encontrá-la aqui todo sábado, aqui na Praça João Werneck e, especialmente hoje, aqui na Festa de Agosto, você não pode deixar de prestigiar a nossa amiga aqui e o Tiago. Vanusa, que Deus te abençoe, um prazer, boas vendas, tá bom? E conta sempre com o São José News. Obrigadão, Ju, que Deus abençoe vocês também, tá? Valeu, gente, abração! Obrigado, pessoal! Boa tarde, boa noite e bom dia aí! É isso aí, pessoal! Muito obrigada!